Cinco dicas para você ensinar o seu filhote a andar com guia e coleira. Não sair puxando. Algumas pessoas acham que os cachorros já nascem sabendo, colocam a coleira e guia e aí saem arrastando o cachorro. Provavelmente o cachorro vai ficar travando porque ele não entende o que você quer com aquilo. Você deve atraí-lo com petisco. Para que ele ande na sua direção, você pode pegar alguma coisa gostosa e ir mostrando para ele e dando pequenos pedaços. Para assim ele perceber que mesmo com aquilo no pescoço, ele consegue se deslocar com você. Se ele for caminhar para o lado oposto, sair correndo, você pode deixar a guia esticar. Você não deve ceder e ir andando com ele para o lado que ele estiver puxando. Tente atraí-lo novamente para você e continue andando. Andar sempre com a guia frouxa. Se você acostumá-lo que você vai só andar quando a guia estiver frouxa, vai ser mais fácil dele não puxar no futuro. Você pode e deve recompensá-lo quando ele estiver ao seu lado. Dessa forma, ele vai cada vez mais gostar de ficar perto de você e não vai puxar a guia. Tchau. 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 Tchau.